Não há nada Não há nada Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto na minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto na minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade